E aí galera, ligado aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis e chegou o grande dia galera, hoje é o dia que eu vou competir pela primeira vez na minha vida na Classic Physique e que eu vou competir de novo na Mens Physique aqui no Campeonato Sul Brasileiro em Balneário Camboriú, olha a cidade que eu tô galera, eu amo essa cidade de Balneário, dá até pra ter a vista da praia aqui da, meu apartamento tá dando pra ver, não tá, mas enfim galera, eu vou competir hoje, acabei de acordar, são 6 e pouquinho da manhã, tá, na verdade eu tô, acordei, tomei banho, um específico com um esfoliante, não posso passar nem desodorante debaixo do sovaco hoje, passei só um esfoliante, a pele bem seca, pra tinta aderir bem e agora a gente tá indo pra justamente galera, fazer a pintura tá, o campeonato começa 9 horas da manhã, a gente vai chegar lá, vai fazer essa pintura e vai ver também como é que tá o shape cara, o Gorgonade acordou agora há pouco, aí esse é o Airbnb que a gente tá, ontem eu comi um McDonald's só, com batata, antes de dormir, pra dar uma enchida no físico, o Gorgonade ele tá ali no banheiro, enquanto isso cara, eu tenho que preparar minhas refeições que serão as de hoje, hoje não é um dia que eu vou ficar comendo só besteira galera, eu vou comer bem limpo aqui ó, já deixou pronto aqui o Gorgon pra mim, ele fez pra mim ó, toda a quantidade de arroz que eu vou precisar de hoje, que deve ter mais ou menos aqui um quilo e pouquinho de arroz, e agora eu vou fazer aqui mais uns 800 gramas de tilápia pesado, Eita, tava descongelada, já até deixei descongelando essa tilápia aqui, que aí eu vou fazer pra levar as marmitas lá pro campeonato, porque provavelmente a gente vai ficar o dia inteiro no campeonato galera, já que o campeonato vai funcionar na forma de prévias e finais, como assim? Eu vou subir provavelmente de tarde agora, na Classic Physique e na Mens Physique, mas eu só vou saber meu resultado de noite, quando eles chamam pras finais, que são só apenas os 5 finalistas, e eu só vou apresentar minha coreografia com a música que eu escolhi, se eu for entre os 5 finalistas, então eu espero que eu vá, e agora bora fazer essa tilápia aqui galera, esperar o Gorgon também sair do banheiro aqui, pra ele dar uma avaliada como é que tá o shape, como é que tá o físico, mostrar pra vocês também. Em relação a perna, eu já achei que tá bem boa, bem cortada, essa luz aqui tá horrível, mas vocês vão ver melhor na outra luz ali, mas a perna eu achei que tá numa qualidade muito, muito boa cara, os cortes tão realmente bem aprofundados, tá vendo? Eu gostei bastante da qualidade que a gente conseguiu trazer aí na perna, mas o que importa é a qualidade do shape geral, então bora buscar, deixa o like, tem menos que o Betinho na Classic e na Mens, tem like, deixa o like, se inscreve no canal, e bora galera, torça por mim, vamos pra cima porra! Bom dia coach, vamos ver como é que tá o físico aí? Fala aí Lelys, ó, deixando a mensagem pra você, o seu shape, tô te desejando toda a sorte aí pro seu estreia aí no Classic Zik, vai dar bom, seu shape tá bacana demais! Cara, em vista de todos os outros dias, obviamente, hoje você tá mais cheio, você tá até com vascularização, apesar de tá em jejum, e os cortes da perna tão como eu esperava que tivesse, ou seja, mesmo treinando perna no último dia de treino, né, elas tão bem cortadas, e a pele do abdômen tá bem fina, as costas também tão o mais fina possível, e agora descansar... Tá, mas não, tô falando o que a gente vai fazer agora, cara! Ah, o que a gente vai fazer? O plano! Que plano? Meu plano tá escrito, esperar! Não, mas eu falei ontem à noite, pô, você vai comer 250 gramas de arroz e 150 de frango, ó, ou, ou tilápia, entendeu? Aí o resto a gente vai fazer um monte de marmita de 150 gramas de arroz com 60 gramas de proteína, tilápia ou frango. Então, como vocês viram, galera, já deu pra conferir o shape, primeira refeição agora será a generosa, 250 gramas de arroz, tá? Não vamos comer besteira agora, só se necessário, hoje até o campeonato, e a tilápia eu vou preparar aqui o pacote inteiro pra levar pra lá as marmitinhas. Então, vamos pra cima, já já comer, engreve nos palcos. Vamos lá, galera, primeira refeição do dia, arroz e tilápia, provavelmente vamos manter essa base aqui até subir no palco, até porque a gente vai ficar o dia inteiro lá, né? Não dá pra perder o shape. Arrumando as coisas por aí, aí eu vou levar o pré-treino também, que eu falei com o Gorbo, antes de subir eu vou tomar uma dose de Raze, velho. Vou levar o pré-treino, as nossas mochilas iguais bruxo, que nós roubamos do Toguro, roubamos antes que ele deu. E aí o Gorbo já pega no estoque, caso necessário, de sódio e gordura e carboidratos. Partiu, pai? Ganhar? Eu quis ganhar. Imagina que nós voltamos com o trofó de alveiral pra cá. Eu sou fã número 1 do Victor Lelis. Nós estamos na torcida e ele vai vencer se Deus quiser, porque ele lutou muito. Ele se privou de várias coisas pessoais, profissionais, ele lutou muito. Vamos lá, galera, chegando aqui agora então pro evento, a gente vai fazer a pintura, né? O evento vai começar agora, 9 horas ali, a gente tá até adiantado, então acho que não vai ter nenhum problema com o atraso nem nada. Tá até começando a chover um pouquinho, ainda bem que a gente veio agora. Cadê o número? Isso aí, ó, número da sorte 695, todas as categorias, desejem sorte pro Negão. Classic Fizik, Men Fizik é a primeira, é a Classic. Vão lá que eu tô apreensivo, cara. Vão fazer essa pintura aí pra já ficar mais de boa. Let's go. Partiu? Galera, chegando aqui agora no lugar da pintura, onde eu vou dar uma mão de tinta só, provavelmente, não acho que tem necessidade de dar mais uma mão. Já tem uns caras ali pintados, ó, prontos pro show. Eu acho que eu vou ter que colocar o peru naquele saquinho também, pra pintar totalmente o saquinho, né? Tá claro. Não, eu tô subvertendo as coisas. Tem uma fila de atletas aqui já. A estratégia hoje, velho, é só você ficar tranquilo. Todo evento atraso. Isso aqui, velho, é uma prova de resistência. Então, o atleta que ficar mais calmo, mais tranquilo, vai influenciar no estresse dele, no cortisol. Então, querendo ou não, isso já é parte da disputa. Pensa desse jeito. Então, quanto mais tranquilo você ficar, mais calmo. Mas eu tô tranquilo, mano. Você falando isso, que você não tá tirando a tranquilidade agora. Não, fica de boa. Aí você tá me deixando mais nervoso. Não, tô falando pra você ficar de boa. Eu tô de boa. Trouxe as comidas. Tem comida pra gente ficar aqui até amanhã, se precisar. Mano, eu tô de boa. Então, demorou. Vai pra cima. Tô falando até pra quem assiste, não tem noção disso. Entendeu? Porque quando atrasa pra um, atrasa pra todos. Então, todo mundo sai prejudicado. Quem ficar mais de boa vai estar em vontade. Pô, galera, até o banheiro do lugar é chique, velho. O banheiro da hora, os caras aí pousando. Beleza, velho? O nível de qualidade é muito grande aqui, né? Nos shows que o Amazon faz, galera. Meia que torna infinito. Vou escolher qual que eu vou mijar. E aí, galera. Chegamos aqui agora no backstage, arrumando um cantinho pra ficar. Aí, ó. O logo tá aí. A gente pega um cantinho aqui. Pra galera toda se preparando. Eu ainda não pintei. Vou esperar ali. O show nem começou. Tá de boa. O palco tá aqui, ó. Achei o palco bonito, velho. Bem bonito. Bem bonito, né? Achei bem legal o palco. Bem clássico também. Vai ficar legal. Então é isso. Vamos pra cima. Já, já. Farou de show. E aí, galera. Boa noite. Pedi pra eu comer agora um quarteirão com queijo. Parece que vai mais rápido ali. Já estão organizando a fila. Não pintei ainda, mas já vou comer um lixo aqui. Parece que daqui uma hora e meia, duas horas, a gente subir. Ele veio ontem. Não sei se chegou agora, né? Mas ele está bonito. Obrigado, bonito. Parabéns. É verdade, óbvio. Eu quero só fazer com 53, eu não passo. Tá bonito. Eu passo 53 assim, meu Deus do céu. Eu vou tirar onda demais aqui em Balneário Camboriú. Eu fiz 53 na praia com esse tipo. Você está doido, viu? Imagina. Depois de passar a tinta ainda amanhã. Depois de comer um pouquinho, vai pra praia e o Sardinha sabe. Todo mundo só aqui, óbvio. Primeira vez que eu vou subir na Clássica agora. É, sim. E puxa demais. É diferente. Tanto que eu tenho que obter com gol. As coisas imensas e parece que fica mais fácil de fazer depois. Que é tanta coisa que você tem que comprar aí. Há muito tempo, meu. É, tem que ter com fonte. É isso aí que é tão assático no fogo. Ah, você tem que ser com alegria, né, Sardinha? É eu que estou tentando juntar essa alegria aí. Ah, é uma hora lá. É um show bonito. Mas a cor está muito bonita, meu. Eu estou até ansioso agora pra fazer minha pintura. O pessoal já acha que é o torno de uma mão de tinta, né? Todo mundo tem, o tempo já pintou. É a segunda ou terceira. Não, é a primeira, pô. Estou lá muito grande. Minha Sardinha, meus caramelo, de ligado. Sabe por ser o seu fonte? 143. O último campeonato que eu subi foi o Sardinha Classic. Agora que eu estou voltando aos copos de novo. Eu estou triangular pra cá. Porque você é triangular pra cá, não? A mesa estava muito bem. E eu vim aqui justamente pelo campeonato que a gente escolheu porque o nível de Sardinha foi absurdo. Não só de competidores, como de estrutura, de tudo. Foi absurdo, sempre é. E aí aqui o Emerson também dirigiu. É, né? Como eu falei, vai ser pelo menos ali um nível parecido. Então já está maravilhoso. É isso aí que tem que pensar. Tem que se valorizar em função do que você fez. Eu fiz, então eu preciso merecer. É um reconhecimento. Um lugar apropriado, um lugar bom. Tingimento separado de homens e de mulheres. As premiações, o palco, tudo, né? Trinta e um país assistido no stream. Então todo mundo que lê a mão, todo mundo que lê a mão. Vé, eu sou levado a Franciele e Matos. Alan Bonadimant, Arruda, Rose, entre outros. Japa Fisic, Joseb, tudo campeão do meu campeonato. É a responsa aí, não é? O menino está meio triste, não está não, Sardinha? Estou não. Está meio abatido, não está não? Estou um pouco cansado, um pouco de sono agora. Mas vamos acordando aos poucos. Filmei mais um pouquinho também, que aí já dá um up, pintar. E na hora do campeonato ali, é ligar a mente naquele momento. Eu tenho que conectar naquilo ali. Você nunca viu o Leris competindo na Clássica, né? Não, nem eu nunca competi. Calma, caralho, caralho. Estou querendo falar uma coisa para o Sardinha. Então eu queria que o Leris desse uma palinha das pernas para ver se evoluiu. Sim, sim, eu vi. O copo foi o ano inteiro, né, velho? Olha, muito bacana. Muito, Scott Fils. Mentinho Moral, não force ele. Quando você colocar de lado, relaxa ele. Não tenta fazer flexura em pé, entendeu? Aperta o quadríceps e deixa o Pedro relaxar. O estado da pessoa tá ali, mas ó, todo mundo na mesa. Todo mundo cansado, todo mundo esperando para pintar ou para descansar, porque vai subir daqui a pouco. Mas esse é o estado dos atletas do Backstage. É o Paulo que já abriu isso aqui, ó. Olha isso aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O próximo lugar, um do lado outro. Boa, caralho! Leve essa perna! Relaxa, peito lá, lateral. Tenta mais, Lely! Tenta mais! Cadê a torcida? Cadê o barulho sul-brasileiro? O corpo do poder! Ninguém tenta o posterior não, Lely! Boa, caralho! Relaxa, defende. Abdomen em coxa. Essa é sua, Lely! Cadê a torcida dos atletas? Bora, Lely! Sul-brasileiro! Bora, galera! Manda energia positiva pro Lely aí, pô! 695, caralho! Bora, Victor! Bora, Lely! Nível muito bom, atletas! Parabéns, hein? Senhores, uma salva de palmas pra essa categoria! Esse é o campeonato sul-brasileiro! Obrigado, francas! Vem ver vocês nas finais! Bora, caralho! Isso! Aqui, a gente também faz muito barulho! E aí, galera, a missão quase cumprida aqui no sul-brasileiro. Estamos até aí com o nosso camarada aí. Competi bom, pai? Competi! Primeiro é competição! Competi na Novaes! Novaes, bodybuilder ou não? Bodybuilder! Não é só bodybuilder! Só bodybuilder! Tá bom, pai? Vamos ver! Será? Se Deus quiser também, galera! O shape, graças a Deus, foi tudo bem! A condição boa! Ó! E eu tô muito cansado, galera! Confessando pra vocês que o cansaço tá extremo! Eu já competi em quatro categorias diferentes e ainda tem mais quatro finais! E eu, possivelmente, posso ir pra um overall ainda, então vai ficar mais difícil ainda! Vamos pro segundo lugar! É a primeira da Clássica! A gente desacreditou, velho, esse povo, velho! Pensamos como, porra! Segundo lugar, galera, nas duas categorias que eu subi na Clássica, eu te perdi pro mesmo cara, que era um cara, tipo, gigante, master, mais de quarenta anos, cara, um discurso suado, que é felizão, velho! Não achei que o F foi segundo, achei que ele ficou terceiro, quarto, quinto. Aí foi chamando os números lá, me chamou e... Ah! Porra! É Lélis e Gogo! Se tem mais dois, é Lélis e Gogo, porra! É mais dois garantido! Confia, velho! Confia, velho! O trabalho retorna! Eu acreditei no meu trabalho, acreditei no trabalho do Gogo, acreditei em... Porra, velho! Vocês todos me apoiando aí, eu não escutei as críticas, velho! Então tamo aqui! Segundo lugar de 27 atletas em duas categorias! Essa é a ideia! Porra! Bora! Aí, galera, perdemos, tamo em segundo lugar! Mas nós perdemos campeão, velho! Que é o... Giovanni aqui! Giovanni aqui! Parabéns, velho! Quanto vamos, velho? E melhor? 40 a semana que vem! Olha o presente, velho! Olha o tamanho disso aqui, velho! Parabéns, chefe! Tá impressionado! Gente absurda! Perecido! 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 Uma semana de preparação, tá? Esses caras são duas semanas de preparação! Eu sou feliz que eu perdi pro verão, então nós também... Ah! Ah! Estamos juntos, pai! Parabéns! Olha o trofeuzão, velho! Vai! Pra cima! Pô, galera! Muita felicidade! Tamo até com o nosso seguidor! Qual que é o seu nome, pai? Matheus! Acompanhou aí, pai! Gostou? Porra! Muito foda! Como é que é? Você acompanha a evolução já ou não? Claro! Com certeza! Cara, a cintura... Surreal! Surreal! Esse bacana! Bom! Hoje eu acordei 6 horas da manhã! Agora são o quê? 10 horas da noite, curto? 10 horas! 10 horas agora, não é, velho? Nem olhou! Nem olhou! 10 e meia! 10 e meia! Eu tenho meu voo amanhã 8 horas da manhã no aeroporto, eu tenho que sair de casa 5 horas da manhã, então hoje não vai dar nem pra gente comer, gordo! Vou pra casa de boa! Mas tamo indo com os troféus, né, cara? Missão cumprida! 2 top 3, galera, na categoria... Mensizik 2 top 2 na categoria... Peraí, tá errado aqui! Esse é da MENES! Esse é da MENES! Eu repeti minhas colocações do ano passado do Sardinha, que eu tinha ficado em terceiro na Noves e na Open, então eu repeti as colocações, e na Clássica eu me dei melhor! Por incrível que pareça! Então deixa nos comentários aí também, galera! Vocês acham que eu devo seguir carreira na Clássica, continuar na MENES, ou só continuar na MENES, às vezes não ir na Clássica? O que vocês acham, cara? Porque eu realmente agora estou apreensivo, tipo, nem esquecendo do que eu vou fazer, mas semana que vem a gente tem outro desafio contra Pobre Louco, Tenente e Cavalo! Olha aí, Pobre Louco! Eu perdi só para o campeão overall, pai! Fiquei em segunda em duas categorias, perdi só para o overall! Olha aí, Tenente Breno! Você não é o cara, irmão? Eu perdi só para o overall, que era gigante! Então eu estou indo buscar a cabeça de vocês! Sabadão, dia 17! Pessoal da Growth! Eu vou arrancar a cabeça de um por um! Lelys vai chegar aos comandos do Colt Gorbo! E, Colt! Pera aí! Primeiro! Calma aí, Colt! Você tem que impor! Você tem que dar seu depoimento! Segure um dos troféus, pelo menos, né? Só para... Um não, né, velho? Pera aí, pera aí, pera aí! Um só não, né, pai? Porra, já que a gente está com os troféus sobrando, você vai ter... Não, não, não! É para você sentir como é que eu estou me sentindo, pai! Vitorioso, caralho! Ah! Lelys e Gogo estão como, mano? Gogo! Falando sério agora, cara! Quatro troféus na mão, como coach! Sendo meu coach pela primeira vez, mas seu terceiro trabalho como coach na vida! Cara... O que você achou, cara? Eu estou felizão, mano! Estou feliz pra caralho! Eu só não estou tão feliz que eu achei que eu ia ganhar um! Eu juro! Eu achei que eu ia ganhar um! Mas você está bom! E depois eu entendi! É! É aquilo que eu estava falando com você! Tipo, a gente conseguiu colocar o melhor físico possível no tempo que a gente tinha! Se você subisse mais seco, você ia ficar pequeno! Se você subisse mais cheio, você ia ficar retido! Então a gente conseguiu trazer o máximo! Eu tenho certeza que você subiu no melhor shape possível! Eu tenho certeza absoluta! Tipo, não mudaria nada! E você acha que semana que vem dá para subir melhor ainda? Acho que dá! Mas, sendo sincero, não tão melhor ainda! É quase a mesma coisa! Sim! Porque se a gente tivesse errado agora... Aí eu falo... Não! Semana que vem vai ser bem melhor! Mas como a gente se acertou... E a gente conseguiu manter a condição o dia inteiro! Sim! A gente está com esse shape desde 10 horas da manhã! Desde 10 horas da manhã! Então... Então... Você não... Olha seu braço aí! Mostra aí seu braço! Olha aí! Cadê água! Tem que ser água! É! Está bem seco o mesmo abdômen ainda! Então... Então suas considerações foram boas! Lelis e coach! Graças a Deus! Frutos bons! Graças a Deus! Colhendo os frutos! Se quiser virar pró... Como eu já falei que você há uns 5 anos atrás... Só depende de você! Vamos para cima, caralho! Agora comer alguma coisinha que ninguém é de ferro, né velho? Beber! Beber uma aguinha, um suco de laranja... Ah! Que delícia! Ah! Obrigado, galera! Estou muito feliz, velho! Sem choro dessa vez! Já chorei! Então, galera! Assim nós terminamos nosso dia, nossa noite! Quatro troféus! Ano passado eu ganhei dois troféus só! Olha só! Quando eu fiz a preparação no ano passado pro Sardinha foram dois de top 3! Hoje nós atualizamos! Pegamos mais dois de top 3 e mais dois de top 2! Então a próxima atualização tem que ser o quê, Gogo? Top 1! Tá faltando só de primeiro lugar, né velho? Se Deus quiser, galera! Nós vamos buscar esse primeiro lugar agora! No Favela Classic! Semana que vem! Sábado, dia 17! Conto com a torcida de vocês pro Team Lelis, tá? Lelis vai amassar o cavalo! Pobre louco tenente que tão falando aí que o Lelis vai perder! Que isso, que aquilo vai... Acabou pra eles, velho! Acabou! Mas, galera! Falando sério! Eu tô muito feliz, cara! Obrigado a cada um de vocês que torceu! Pessoal que tá aí! Principalmente nessa semana final aí comigo junto! Falando, pô Lelis, você vai conseguir! Você tá me motivando muito! Sua disciplina! Tá me motivando! Igual eu falei pra vocês, cara! Não tem que ser motivação! Porque motivação... O gorro mesmo sabe! Hoje ali, várias vezes antes de subir no palco, cara! Eu tava tipo assim... Mano, motivação zero! E o pessoal às vezes vai pensar... Como assim, Lelis? Já fez o trabalho todo! Mas é porque fica muito cansado! Então chegou alguns momentos ali que eu tava assim... Cara! Eu subi quatro vezes! Quatro categorias, galera! Quatro braços trevas e profissionais! Eu subi oito vezes hoje! Eu fiz oito aquecimentos praticamente! Então, tipo assim... É como se fosse oito treinos e... Carbo lá embaixo e água zero! 24 horas sem beber água! Mas, cara! Fiz o que tinha de ser feito! É isso que é disciplina! Você fazer o que você não quer fazer... Naquele momento que é o que você precisa fazer! E você lembra que a gente gravou aquela cena? Qual? Aqui, ó! Ontem! Falando como será que nós vamos estar... Tal! Não sei o que! Nós vamos estar... Cheio dos troféus! Aí, ó! Confirmamos, cara! A gente podia ter vindo de mãos vazias! Mas estamos cheios dos troféus! Lembrando que os troféus, galera! São só pros três primeiros colocados! E eu mantive o meu recorde, Gogo! De nunca, em nenhuma competição que eu fui... Eu fiquei fora do pódio! Não teve nenhuma competição que eu não fiquei! Ou em primeiro! Ou em segundo! Ou em terceiro! Em toda a minha carreira de bodybuilder! Então, assim... É uma carreira já, cara! É uma carreira! Quatro competições que eu tenho até hoje! As quatro eu fiquei no pódio! Cara, isso é muito difícil pra qualquer atleta! Todo mundo que é atleta sabe disso! Ainda mais que as categorias todas tinham vinte e tantos caras! Sim! Então, tipo... Tava difícil! Tava! O pessoal não tem nem como falar! Eles vão ver nesse... Com certeza vai ter cena aqui do campeonato! Tava difícil! E nós vamos pra cima, cara! Ninguém segura o Lelis! Os haters podem falar mal! Mas quem tá junto comigo aqui... Tá junto sempre! Deixa o like, galera! Se inscreve no canal! E bora amassar o pobre louco cavalo! Semana que vem! Ó! Tchau!